Música Agradecer a galera do Chavante Obrigado toda a galera do Chavante Que é a galera que vem de Tijuma E a rapazinha da nossa Trabalho na humildade E com seriedade e profissionalismo Obrigado Chavante Parabéns pra vocês Obrigado também, é um bom prazer Eu tenho que passar no mapa Do corpo blindado Esse é o nosso convivento Esse é o bravo, com certeza a nossa grande humildade E quem é de bola Se bota o dininho lá cima Bate na palma Já, já, já Pergou o Jorge, bem prestado Pergou o Jorge, da Crocs E a minha cunhada Patrícia Pergou o Jânio da Palma Olha esse bicho que tá ali O nosso valeiro Um, dois, três Para a galera Alô, dois, três O nosso valeiro Alô, dois, três Alô, dois, três Est готовa Mas se esquece, essa Vai tão Vai tão Vai tão Vai tão Pra que tão Tá Vai tão Boa! 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 Boa!